Novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Saidias Toffoli, entra Luiz Fouqueses, teve aquela chatice de sempre, discurso longo demais, textos repetitivos, como se ali começasse uma nova era, sabe, termina a era Toffoli, começa a era Fouqueses, não dá né, tem um exagero nesse troço, a presidência do Supremo é escolhida por rodízio, é um acordo, todos ali ou foram ou serão presidentes, basta não ir embora antes de chegar a vez, rodízio, dois anos, a gente já sabe que o próximo presidente será a vice-presidente, Rosa Weber, é diferente dos Estados Unidos, onde o presidente da Suprema Corte é escolhido pelo presidente da República e fica do dia da escolha ao dia que deixa a corte, o atual presidente, ele preside a corte há 15 anos, o antecessor dele ficou 19 anos presidindo a corte, E o que veio antes dele, Warren Burger, 26 anos, então, no período em que a Suprema Corte teve três presidentes, o Supremo teve 28 e agora toma a posse o 29º, rodízio. Tem um lado exagerado nessa posse, né, como se o Fux fosse dar o tom do Supremo, não vai, os ministros trombam entre si, as turmas se chocam, as liminares se contrapõem, você tem jurisprudências que se anulam, autorizando debates discutíveis sobre a qualidade do serviço prestado. E o que a gente esperaria da alta corte seria um norte claro, uma interpretação única da Constituição, sempre pelo plenário, mas você tem as decisões monocráticas, então, temos ali interpretações pessoais, como se cada ministro pudesse e pode, infelizmente, fazer valer a sua própria Constituição. Mas, temos um novo presidente, o Fux fez um discurso bem mais interessante do que a maioria das pessoas esperava, e dentro desse discurso que o Fux fez, bem interessante, reafirmo, Eu queria destacar um ponto, que foi um puxão de orelha que ele deu no Congresso Nacional, na frente do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. E o puxão de orelha foi quando ele falou do ativismo judiciário, do ativismo do STF, primeiro, dizendo para os congressistas que eles é que têm que acabar com isso, e depois avisando que, se eles não acabarem, vai continuar. Qual é o ponto? A Constituição brasileira travou o funcionamento do Executivo e do Legislativo, porque tudo tem que ser PEC. Então, o projeto de lei virou produto de segunda classe. Você quer fazer reforma previdência? PEC. Impostos? PEC. Reforma administrativa? PEC. Isso para coisas importantes. Mas você quer discutir a admissão de estrangeiros nas universidades? PEC. Você quer liberar tributos para DVD, Blu-ray, aquelas coisas que existiam e ainda existem? PEC. Falar sobre radioisótopo? PEC. Então, foi uma confusão. Pior, os constituintes deram um bote no Executivo e no Legislativo, travando o trabalho de cada um, mas não fez o mesmo, não fizeram o mesmo com o Judiciário, que tem uma autoridade maior do que a que tinha antes. Então, os juízes passaram a mandar mais do que os políticos. Embora você tenha ali o artigo 2º da carta falando em independência e harmonia, o Judiciário é livre para agir, o Ministério Público também, já o Executivo e o Legislativo não. A gente já falou disso várias vezes. Aí, quando o ativismo judicial passou a surgir com mais força, principalmente depois das nomeações do Lula e da Dilma, entre as quais a do Luiz Fux, o desequilíbrio ficou evidente. É o Judiciário que se mete muito. E isso acontece num caldo de cultura um pouco mais complicada do que só denunciar o ativismo. A gente tem um Legislativo que, até para organizar o país, desorganiza com as leis que são ruins, que são mal escritas, com leis demais e que são contraditórias. As pessoas não sabem que lei seguir, se a nova, se a velha, se a soma das duas, se a soma das duas nos trechos em que elas não se chocam. Então, você quer um empréstimo e escuta que a lei manda fazer isso ou aquilo. Daí, depois descobre que tem uma outra lei que manda fazer o contrário. Aí, você se desentende com o plano de saúde porque ele não autoriza um exame, conforme a lei, e aí descobre que tem uma outra lei que autoriza. Isso acontece na contratação, na demissão, na aposentadoria, tudo. Você vai comprar um imóvel, dar rolo. E essa instabilidade é um dos motivos que leva o Brasil a estar lá embaixo, na lista de competitividade, de bom ambiente para trabalhar, para fazer negócios. E aonde essa confusão vai parar? O Poder Judiciário. Aí, os juízes são obrigados a dar um entendimento, que muitas vezes é diferente, para demandas iguais, porque cada juiz seguia por uma lei, por um entendimento, por uma percepção. Ou porque, entre uma ação e outras vezes, surge uma nova lei também. E isso acontece. Da primeira instância, da segunda instância, e no topo, também acontece. Aí, o que o legislativo faz? Ele pega e coloca no final de qualquer lei, revogam-se as disposições em contrário, como se as disposições em contrário fossem revogadas. Agora, quais são as disposições em contrário? Você que tem que descobrir quais são as leis que aquela disposição contraria e, portanto, anula a anterior. Você não tem como saber. Você que se vire para identificar. Aliás, tem uma lei, uma decisão, obrigando o legislativo a dizer quais são as disposições em contrário que a lei muda. E não tem. Até agora, esse negócio não funciona. Aí, quando as discussões batem no Supremo, os ministros acabam revisando o trabalho do legislativo e sugerem um desgaste. Foi desse desgaste que falou o Fux e isso que tornou o discurso dele interessante. Ele disse, não se podem desconsiderar as críticas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Ou seja, não dá para desconhecer que a gente está no ativismo mesmo. Ele até fala, é comum o emprego de expressões como judicialização da política e ativismo judicial. Ele reconhece. Assistimos o Poder Judiciário, diz ele, ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Isso faz o quê, segundo o Fux? Cria uma zona de conforto para os agentes políticos. Ou seja, já que vai resolver lá no Supremo, vamos fazer qualquer porcaria de lei? Vamos aprovar uma lei meio mais ou menos? Aí o Fux continua, em consequência, alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas decisões. Imagina, isso na frente do Alcolumbre, na frente do Rodrigo Maia, alguns grupos de poder, Sr. Rodrigo Maia, Sr. Alcolumbre, os senhores, que não querem arcar com as consequências de suas decisões, acabam por permitir a transferência de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário. Continua ele, essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais em matérias que deveriam ter sido decididas no Parlamento. Ou seja, você joga essa batata quente para cá, você joga essa bomba para cá, você joga essa granada para cá, aí a gente resolve essa bagaça, ele não usou essa expressão, E aí nós é que somos do ativismo. Conclamos agentes políticos, aí é ele, né? E os atores do sistema de justiça aqui presentes para darmos um basta na judicialização vulgar e epidêmica em temas e conflitos em que a decisão política é que deve reinar. Importante isso que ele falou. O Fux defendeu devolver à arena política, termo dele, e administrativo os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Não lhe, o lhe é o Poder Judiciário. Portanto, nos próximos dois anos, período em que ele vai ficar à frente do Supremo, será nosso objetivo preservar a dignidade da jurisdição constitucional. A confusão legislativa, a baderna das leis, é um processo de transferência de conflito, é isso que ele está falando. Era de vocês a responsabilidade de resolver, o senhor Poder Executivo, o senhor Poder Legislativo. Os senhores não resolveram. E em vez de encarar o seu papel, principalmente a crítica vai para o Congresso, os senhores enrolam para não enfrentar as discussões, para não confrontar os lobbies. E aí o que acontece? Adiam os conflitos e eles reaparecem nas demandas judiciais e nas ações civis públicas, toda hora tem uma, que são construídas, redigidas, montadas nesse espaço de ambiguidade, de ausência, de conflito. E é isso que o Fux falou. Pode não servir para muita coisa, eu acho até que não vai servir para muita coisa, porque é aquele recado, né? O Marco Aurélio deu um monte de recado, falou meia hora, falou pelos cotovelos, como sempre fala. Mas fica um recado do Fux, está lá, registrado. Ou o Congresso exerce o seu poder na plenitude, e aí é como se ele estivesse aconselhando, solicitando, pedindo, encomendando, mas aí vem uma certa, não é uma ameaça, mas vai o recado. Ou o ativismo judicial vai continuar. De forma que não se espere, da gestão Fux, uma mudança nesta forma de exercer o poder do Supremo Tribunal Federal, que a gente viu acontecer principalmente depois da chegada do PT ao governo, e que começou a nomear pessoas com este perfil mais intervencionista. E esse perfil intervencionista não vai mudar. É esse o recado do Fux, importante. Porém, chamando os dois que estavam lá, senhores adultos, que aliás querem mexer agora na Constituição para ficar mais tempo no poder, a não se meter em confusão e começar a exercer o seu papel. Foi para isso que eles foram eleitos. Esse foi o recado do Fux, importante registrar.